Bom, acusado, chamado Nilson, de ter espancado a esposa, isso aconteceu, Nilson? Aconteceu não. Não estive nem perto dela e da filha, minha filha tá ali. E a filha é pequenininha, inteligente, ela não mente não. Quer dizer que se perguntar sua filha, ela vai dizer que não ouve isso? Com certeza. E por que está a própria mulher lhe acusando? Quando eu cheguei no mercado, todo mundo falando que elas falham na feira, eu não aceito, eu não levo a minha filha pra feira, eu não quero. Ah, você não aceita que a mulher leve a sua filha para a feira, por isso você espancou? Ô, não. Mãe, pode me ver e é verdade, ó, mãe. Eu posso mostrar seu rosto? Pode sim. Ô, mãe, me desculpa aí o desgosto, que eu não queria nunca falar a senhora. O que o irmão tu faz? Queria que você pede desculpa à sua mãe. Que eu esconda as coisas. Você é consciente disso, pede desculpa à mãe, que ela entenda e que você esconda as coisas dela. Nesse momento ele chora, é isso? Foi informado via Copom que a delegacia civil estava precisando de um apoio para fazer uma prisão por Maria da Penha. Chegando à delegacia, a gente foi informado que Nilson Marcos Jaciva, conhecido como Nilson Pesão, tinha espancado sua esposa na sua residência. Em seguida a gente fez o deslocamento até a residência dele. Chegando ao local, fizemos a prisão do acusado e conduzimos aqui para a DP a mulher Simone Maiara do Nascimento Dantas que está acusando dele ter espancado ela.